No próximo capítulo da novela, Sortilégio, Maria José pergunta o que de fato está acontecendo com ele, pois sente que ele está mal com ela. O rapaz lembra da fofoca de Maura e diz que depois conversa com ela. Chuchu consegue convencer Pedro a sair com ele, dizendo que vai levá-lo a um lugar elegante. Os dois chegam em um cabaré e o pai de Maria José se surpreende, mas o camponês justifica que os bares na sua cidade não tinham nem piso. Os dois pedem ao garçom uma garrafa de rum e soda. O garçom diz que o pagamento é antecipado. Chuchu tira um maço de dinheiro da meia para pagar a bebida e o garçom vê. Maura conversa com Elisete e diz que já contou para Alessandro sobre o tal Mário Aguirre, que ele ficou intrigado com a história. Roberto chega e interrompe o papo das irmãs. O rapaz diz que Raquel não foi com ele, pois a família está com alguns problemas. Maura quer saber qual é a fofoca, mas Roberto diz que é segredo e que segredo não se conta. Em outra parte do bar, Bruno observa os três que brindam a saúde de Alessandro e sua tradicional família Lombardo. Raquel chega chorando na casa de Ulisses, que já estava dormindo. O rapaz quer saber o que aconteceu e ela conta tudo o que houve durante o jantar e que ela e Bruno são bastardos de Antônio Lombardo. A mulher está desesperada, pois acredita que sua mãe é uma qualquer e que Bruno quer impugnar o testamento de seu pai. Ulisses diz que se a moça também quer brigar pela sua parte na herança, que ele apoia. Enquanto isso, Bruno vai até a mesa onde está Maura, Elisete e Roberto. Ele diz que estava atrás deles ouvindo a fofoca e pergunta a Roberto se ele já contou toda a história. O rapaz se senta e revela que vai impugnar o testamento de Antônio e diz que sua mãe foi amante do senhor Lombardo. Bruno diz ainda que com isso vai conseguir que todos comam na sua mão. Chuchu se embebeda no bar e diz que tem uma morena olhando para ele. O camponês é levado para dançar pela moça e outras duas garotas de programa combinam de convidar Pedro. Mas o homem diz que não pode dançar, pois está com problema no joelho e convida a mulher para sentar-se com ele. Maura e Elisete chegam em casa e a moça diz para a irmã não contar nada sobre o que ouviu na boate, pois ela quer tirar proveito de Alessandro com toda esta situação. Elisete se irrita e pergunta quem Maura pensa que é para proibí-la de qualquer coisa. A moça responde que além de ser a irmã mais velha, também é ela que controla os cartões e os gastos da moça. Chuchu dá dinheiro para o garçom trazer mais bebida, dizendo que vai até o banheiro. No caminho ele é roubado por dois homens que o estavam observando, mas não percebe. O garçom diz que está faltando o dinheiro da bebida. Chuchu diz que vai pagar e não encontra o dinheiro. O camponês começa a gritar que foi roubado e fecha o pau no bar. No dia seguinte, pela manhã, Bruno chega em casa de ressaca. O telefone toca. Ezequiel atende e diz que é da polícia. Bruno atende o telefone e fica sabendo que Pedro está detido. O mordomo pergunta o que foi e ele diz que não interessa, mandando Ezequiel calar a boca e o ameaça. Enquanto isso, Maria, José e Alessandro estão acordando e conversam sobre o que aconteceu na noite anterior. O rapaz está preocupado com o escândalo que a notícia pode causar. Ele pergunta à mulher quem é Mário Aguirre e ela quer saber quem contou sobre o sujeito para o marido. Alessandro diz que isto não importa e quer saber quem é. Maria José explica que não conhece o tal homem, nem sabe como ele conseguiu o telefone da residência. A moça explica que desconfia que possa ser alguém que tenha relação com os homens com quem seu pai se envolveu. Bruno chega à delegacia e liga para Vitória, dizendo que o pai de Maria José foi preso na noite anterior. A mulher pede que ele tente evitar que a notícia vaze, mas o rapaz, depois de desligar o telefone, liga imediatamente para o Jornal da Cidade. Vitória avisa Alessandro que seu sogro está preso e que Bruno está na delegacia. Bruno vai conversar com o delegado e a imprensa local chega. O policial pede que o rapaz confirme o nome do sogro de Alessandro. Neste meio tempo, Maria José e Alessandro chegam à delegacia e é abordado pela imprensa. Enquanto isso, Bruno fica sabendo do tamanho do estrago que Pedro fez na boate na noite anterior. O delegado diz ainda que existe a dívida de duas fianças, pois Pedro estava acompanhado de um amigo. Alessandro e Maria José conseguem chegar à sala do delegado e diz que agora ela vai cuidar de tudo e manda o irmão ir embora. O rapaz quer saber quem avisou a imprensa, mas o delegado diz que não sabe quem foi. Bruno deixa a delegacia acompanhado de Augusto e manda o rapaz fazer um escândalo. Os dois homens são soltos após o pagamento da fiança. Na volta para casa, Alessandro aproveita para perguntar se seu sogro conhece algum Mário Aguirre. E Pedro diz que nunca ouviu esse nome. No escritório, Alessandro conta para Fernando tudo o que aconteceu naquela manhã e diz que achou muito estranho a imprensa já estalar quando chegaram à delegacia. Fernando diz que desconfia que isto foi obra de Bruno. Alessandro diz que precisa pedir um favor ao amigo e manda ele investigar o tal Mário Aguirre. O rapaz diz que está confuso e conta que sempre pensou que o cúmplice de Maria José em seu falso casamento fosse seu meio-irmão, mas que talvez seja outra pessoa. Fernando conta que no dia anterior foi falar com Vitória sobre o projeto do sítio arqueológico e que quando estava saindo, encontrou Bruno, que o acusou de estar atrás de uma velha rica. Para se dar bem, Alessandro quer saber por que Bruno está se metendo nisso e Fernando diz que acha que é porque Vitória é sua mãe. Alessandro está pensando em ceder às exigências de Bruno, mas Fernando diz que não gosta nada da ideia. Maura, que está dirigindo, escuta no rádio a notícia sobre a prisão do sogro de Alessandro. Depois de chegar em casa e acomodar Xuxo e o pai no chalé da família, Maria José vai até a mansão para encontrar o marido. No caminho, ela é barrada por Bruno, que tira a onda da cara da moça por causa da prisão de seu pai. Maria José pede para ele a deixar em paz e diz que ele é a pior pessoa que ela já conheceu em toda a sua vida. A moça pergunta o que ele quer para deixar a família em paz e Bruno exige que a moça se divorcie de Alessandro. Maria José vai atrás dele e quer saber por que ele quer que ela termine seu casamento. Bruno sai andando depressa, escorrega e cai. Maria José tenta segurar o rapaz e acaba caindo por cima dele. O rapaz agarra a moça com força e não deixa ela se levantar. Bruno rola com a moça no chão e começa a beijá-la. Maria José diz que não quer nada com o rapaz, mas Bruno revela que a ama e que vai tomá-la do irmão. A moça diz que não acredita em amor e acusa o cúmplice de tê-la traído e prejudicado sua vida, ao contrário do irmão que fez tudo por ela. Cheio de ódio, Bruno se dá conta que Maria José se apaixonou por Alessandro e diz que ela pode até aceitar a proposta de seu meio-irmão em relação à fortuna do pai, mas que se ela não se divorciar de Alessandro, ele vai ter que apelar. Maria José quer saber o que ele quer dizer com isso e Bruno revela que vai contar para todo mundo sobre o adultério de Vitória. Indignada, Maria José ameaça contar que ele se passou por Alessandro, falsificou a assinatura do irmão no documento de casamento e planejou a sua morte, atentando contra a vida dele. Bruno diz que nega tudo e que, além disso, tem mais uma pessoa envolvida e que se chama Mário Aguirre. Maria José diz que não conhece o sujeito, mas Bruno alega que desconfia que ela fazia acordos com o tal homem para passar a perna nele e continua tentando beijar a moça. Fernando liga para Vitória e a convida para visitar o sítio arqueológico. A senhora topa e o rapaz fica feliz. Felipa percebe a felicidade da patroa com o convite e diz que acha que ela deveria encontrar um namorado e sugere que ela dê uma chance a Fernando. Vitória diz que, no momento, isso seria impossível por causa de toda a situação que a família está enfrentando. Xuxo leva uma bronca de Ezequiel e o camponês diz para Maria José que está morrendo de vergonha. A moça diz que o que ele fez foi um vexame e o homem diz que isto não vai voltar a acontecer, mas pede para ver Mercedes na cadeia. Enquanto isso, Bruno pede a Augusto para mandar seu primo comprar um buquê de flores e colocar um cartão endereçado a Maria José, assinado por Mário Aguirre. Xuxo vai avisar a Ezequiel que vai até a delegacia e o mordomo diz que a moça não deve valer nada, já que saiu com dois bêbados. O camponês defende a moça e ele conta que ela fez o que pôde para ajudar o irmão doente. Felipa defende as garotas de programa, dizendo que estas moças trabalham e sofrem muito na profissão. O primo de Ezequiel chega à mansão para assumir o cargo de motorista de Raquel e conta que a moça é difícil, mas que se ele quiser o emprego terá que aguentar. Raquel, por sua vez, não perde a oportunidade de fazer um drama sobre o que aconteceu com o pai de Maria José. Roberto diz para ela não exagerar, pois os dois só foram se divertir e diz que é preciso ser tolerantes com as pessoas para que elas também sejam tolerantes com eles. Raquel pergunta se então estaria tudo bem se ela tivesse um amante e Roberto responde, O quê? Nunca teve um? Surpresa, Raquel pergunta como o marido pode dizer uma coisa destas e o rapaz revela que sabe muito pouco sobre a mulher, mas que prefere manter o mistério, pois isto torna a relação mais interessante. Ezequiel apresenta seu primo a Raquel, que considera o homem muito velho e que quer ao gosto. Mas o mordomo explica que o motorista de Bruno estará ocupado durante as tardes, pois vai levar Paula ao curso. Raquel fica indignada. Fernando começa sua investigação sobre Mário Aguirre, conforme sugeriu Alessandro, que está, desde cedo, reunido com os advogados para saber os detalhes sobre a anulação do testamento de seu pai, que poderá ser solicitada por Bruno. Os advogados querem saber qual é a situação quando Fernando entra e é apresentado como futuro vice-presidente da empresa. Alessandro explica que os advogados estavam dando detalhes sobre a possibilidade de um filho não reconhecido exigir a impugnação de um testamento. Um dos homens diz que ele pode apresentar provas de que é filho legítimo, apresentando exame de DNA, mas que é quase impossível refogar o último desejo do declarante, a menos que se possa provar que o pai não deixou nada por algum tipo de demência ou pressão. Alessandro esclarece que não é este o caso. O outro advogado assegura que neste caso será difícil se opor, e que é um processo longo e desgastante. O empresário quer saber por quanto tempo pode se arrastar o processo. O advogado diz que isso vai depender das alegações do declarante, mas que se ele estiver disposto a dar problemas, pode durar até um ano e meio. O homem explica que postergar o processo é uma forma de pressionar a outra parte para ceder a um acordo. Alessandro se dá conta que a única forma de evitar isso é mandar o irmão para a cadeia, e o advogado quer saber se ele cometeu algum delito. Mas o rapaz diz que ainda não tem provas. Maria José está indo ver o pai e tem companhia de Ulisses, que tenta puxar assunto com a moça. O rapaz faz uma série de perguntas, mas a moça é monossilábica, e diz que não está com vontade de falar sobre coisas tristes, como a memória de sua mãe. O rapaz continua jogando conversa fora e diz que ela pode considerá-lo um amigo. Em seguida, Ulisses chega ao chalé de Roberto e pergunta por Raquel. O rapaz diz que a esposa deve estar dando um de seus ataques no quarto. Ulisses quer saber por que Roberto conta sobre o escândalo com o pai de Maria José na noite anterior. A secretária de Alessandro conta que o anel de noivado dado por Bruno a Maria José não é uma joia de verdade, que poderia ter sido comprado em qualquer loja. O rapaz liga para casa e pede para falar com Maria José, mas o mordomo diz que ela está com o pai e o rapaz manda Ezequiel avisar que não vai jantar em casa. Momentos depois, o buquê de flores, encomendado por Bruno em nome do tal Mário Aguirre, é entregue na mansão e Raquel vê. A moça pergunta para quem são as rosas e Ezequiel diz que são para Maria José. Curiosa, ela pega o cartão e lê o nome de Mário Aguirre. Mário Aguirre